Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula é fugindo um pouco do foco aqui de chinelos, né? Vou ensinar a fazer esse chaveirinho aqui que serve como lembrancinha para batizado, primeira comunhão, catecismo, né? O chaveirinho mesmo, né? Eu achei uma boa lembrancinha, ó, lembrança de nascimento de alguma criança, ó. Um azulzinho para menina, uma rosinha para as meninas, ou lembrança de catecismo, né? A rosinha dá para as meninas, ó. Fiz esse acessinho aqui para pôr aquele negócio do chaveiro. E aqui para menino, né? A catequista aí dá para os seus alunos, para o menino e para a menina. Hoje eu vou ensinar no marronzinho, né? Vai ficar também super bonitinho. E espero que vocês gostem. É super rapidinho, facinho de fazer, delicadinho, ó. Não é grande, ó. É pequenininho, pode pôr no chaveiro. Alguém que é católico aí, né? Colocar no chaveirinho, tá? Espero que vocês gostem da videoaula de hoje. Quem gostar aí, puder fortalecer o canal, deixando joinha, se inscrever, compartilhar, comentar. Adoro ver os comentários de vocês, viu? Então, vamos lá, lista de materiais. Aqui eu adiantei só a frente, né? Que ele é duplo. E vou fazer a outra parte. Então, meninas, a lista de materiais. Esse aqui eu vou fazer marronzinho, né? Com branco. Então, eu tô usando essa pérola, tudo número 4. Caramelo, é meio marrom, caramelo. Aí, a cor que vocês acham na cidade de vocês, né? E tô usando a perolada também, número 4. Podia ser lilás, podia ser preta. A cor que vocês quiserem, ó. Azul, como eu fiz esse aqui, ó. Nesse azulzinho aqui. Aí, vocês podem improvisar aí, tá? Aí, vou usar a pérola craquelada. É o tamanho de uma pérola número 8. Quem não tiver a pérola craquelada, também pode pôr a pérola número 8. Tô usando o nylon 40. A agulha, ó, a agulha, tesouro em alguns momentos. E o alicate só se precisar pra puxar o fio em algum instante, tá bom? É bem simplesinho, é aquele acesso lá do chaveiro. Quem quiser pra pôr em chaveiro. Quem quiser fazer assim pra pôr na cabeceira de um berço da criança. Né? É uma boa lembrança, né? Um presente muito bonitinho, de bom gosto, né? Então, vamos lá. O chaveirinho mesmo, tá? Quem não quiser fazer assim, de duas cores, como eu tô fazendo, ó. Aqui eu tô fazendo marrom e branco. Poderia ser todo branco, ó. Né? Aqui eu fiz o miolinho marrom e pus essas pontinhas aqui também marrom. Né? Então, eu vou começar com o crucifixo aqui, auxiliando vocês. Vou colocar cinco pérolas, número quatro na agulha. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai tá todos os materiais que eu usei aqui, tá? E os contatos dos meus fornecedores também. E outra coisa. Quem quiser clicar aqui nos três pontinhos pra melhorar a qualidade do vídeo. Aqui no izinho também, aqui em cima, tem outros vídeos aqui do canal, tá? Quem quiser visitar outros vídeos aqui do meu canal, se inscrever, dar o joinha, compartilhar, comentar, tá bom? Então, eu vou colocar cinco pérolas, ó. Aqui na agulha. E vou dar uns dois, três nós, esconder o nó dentro da próxima pérola, ó. Coloquei cinco, número quatro. Quem quiser fazer com as cinco, fica um pouquinho de nada maiorzinho, tá? Mas eu quis fazer com as quatro pra ficar bem chaveirinho, né? Bem miudinho, delicadinho pra chaveirinho. Igual quem quiser fazer com as cinco, também fica bonitinho. Aqui, coloquei cinco pérolas, tô usando o número quatro. Agora eu vou pegar uma marrom. Que é meia dourada, meia caramelo, tá? É uma marronzinha. Deixa eu ver se eu dar um zoom aqui, fica melhor pra vocês visualizarem o que eu tô fazendo. Ó, coloquei uma marronzinha. Vou sair aqui nessa outra. Tô saindo nessa, número quatro. E vou entrar nessa outra. Só pro meu miolinho aqui ficar. Com esse detalhezinho. Marronzinho. Como eu pus azul ali, rosa na outra. Aqui poderia ser preta. Ou tudo branca, tá? Vamos abusar da criatividade aqui. De vocês, né? Vamos criar e abusar da nossa imaginação. Aí, coloquei assim. Agora, eu vou colocar três pérolas quatro. Ó, três. Vou entrelaçar aqui, ó. Meu fio tá saindo nessa bolinha aqui. Né? Eu vou entrelaçar ao contrário, ó. Vou fazer aquelas florzinhas lá. Vou fazer mais duas. Ó, fiz uma. Ó, fizendo nessa florzinha, né? Agora, novamente, eu vou colocar mais três pérolas na agulha, ó. Ó, uma, duas, três, novamente. Aqui onde tá saindo o meu fio, eu vou entrelaçar ao contrário. Fazer a minha florzinha aí, que algumas chamam de cabecinha de Mickey. Mas eu chamo de florzinha. Mas eu falo cabecinha de Mickey pra quem não sabe, tá? E onde vocês tiverem dúvidas, meninas, dá uma pausa. Aqui nesses três pontinhos aqui, ó, tem como reduzir a velocidade do vídeo. Ficar mais devagar. Ó, tô andando nessa pérola aqui do lado. Nessa outra aqui da pontinha, que é a minha base, né? Aqui pra frente. Agora, eu vou colocar uma perolada ou branca, tá? A cor que vocês quiserem. Uma marrom e outra perolada. Ó, a marrom tá no meio, né? Coloquei no meio. Aqui tá saindo o meu fio, eu entrelaço sempre ao contrário, ó. Ficando assim, dessa forma. E puxo. Coloquei ao contrário. E puxo. Ficando assim. Ó, com a marrom aqui na pontinha agora, né? Então, eu ando com a agulha nessa perolada aqui da lateral. Assim. E posiciono a minha agulha aqui na marrom. Agora, eu vou colocar três marrom na agulha. Ó, tá assim. Ó, vou colocar três marrom na agulha. Uma, duas, três. E vou entrelaçar nessa marrom. Meu fio tá saindo aqui, ó. Eu venho ao contrário, enfio a minha agulha e puxo. No que eu puxo, eu ando nessa marrom aqui da lateral. Assim. Puxo. Opa, saiu da imagem. Puxo. Aí, de novo. Puxo. E posiciono a minha agulha nessa marrom aqui, ó. Da minha base aqui. E puxo. Agora, novamente, eu vou colocar três peroladas. Meninas, e eu vou criar um canal paralelo a esse. Só de chaveirinhos, tá? Que tão me pedindo muito chaveirinho. Então, pra não misturar chaveirinho com chinelos, né? Eu vou colocar num outro canal. Até esse mesmo eu vou colocar nesse de chinelo. Mas, vou colocar lá no meu outro canal, que vai ser Nise Criando Artes, tá? Vocês procuram aí no YouTube. Quem quiser me seguir lá também. Vou, coloquei três peroladas, ó. Tô entrelaçando, meu nariz tá saindo aqui. Tô entrelaçando ao contrário. Vou ensinar a fazer lacinho, tá? Muita coisa lá pra não tá misturando muita coisa com chinelos, tá bom? Então, quem puder se inscrever lá também, fortalecer lá também meu canal. Esse mesmo vídeo eu vou pôr lá também. Vou colocar nos dois canais, tá? Então, não é ninguém que tá copiando meus vídeos não, tá? Eu coloquei lá mesmo. Ó, tô andando... A minha agulha parou. Aqui. Andei nessa do lado. E vou parar nessa minha base aqui, ó. Dessa forma. Puxo. E vou colocar agora mais quatro pérolas peroladas. Ou branca, sei lá. Quatro pérolas... Branca. Tô falando branca, mas é perolada que eu tô usando. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Então, eu coloquei quatro pérolas... Na agulha. Ó. Meu nariz tá saindo desse lado. Vou entrelaçar ao contrário. E puxo. Ficando assim. Aqui eu vou dar uma laçadinha só pro meu nylon não ficar correndo, meninas. Então, aqui nesse ponto aqui, ó. Eu enfio a agulha. E dou só uma laçadinha, ó. No nylon, só pra ele não ficar correndo. Porque eu não gosto quando fica correndo. No meu trabalho, eu fico irritada. Agora eu vou colocar... Eu ando nessa daqui de novo. Ó. Da minha basezinha aqui. Puxo. Só pra sair aqui assim. Agora eu vou colocar uma marrom. E vou entrelaçar nessa... Nessa perolada aqui. De cima. Só pra preencher meu miolinho ali, ó. Tá vendo, ó? Já preencheu. Quem quiser deixar vago esses espaços aqui, pode deixar, tá? Não é obrigada a preencher. Não é obrigada a preencher. Agora eu vou vir com o meu nylon até essa pérola marrom aqui, ó. Ou essa ou essa, né? Mas eu vou andar com ele entre as pérolas. Com a minha agulha entre as pérolas. Com a minha agulha entre as pérolas. Ó. Tô andando. Aqui também, ó. Ou nesse ou nessa. Em qualquer um dos dois lados que eu saí com a agulha. Tá certo, tá? Meninas. Ó. Tô fazendo meu caminho das índias. Só pra fazer agora... Essa outra partezinha aqui. Do tercinho, né? Tá assim, né? Agora eu vou colocar três pérolas brancas no fio. Perolada no fio. Três. Ó. Coloquei três. Entrelaço. Meu nariz tá saindo nessa marrom desse lado aqui. Eu entrelaço ao contrário, ó. E puxo. Ficando assim. Agora eu ando. Nessa branca aqui na lateral aqui, ó. Pra fora. Puxo. Posiciono a minha agulha nessa pérola aqui, ó. E puxo. Agora eu coloco quatro pérolas brancas. Ou peroladas, né? Uma. Duas. Três. Quatro. Então, meu nariz tá saindo aqui. Eu entrelaço ao contrário. Aqui assim. Ai, gente. Eu peguei um fio bem comprido. Acho que tem mais de um metro. É porque eu não gosto de ficar emendando, tá? Mas vocês podem pegar menor. Aqui também eu entro com a minha agulha aqui, ó. Nesse elozinho aqui. E dou só uma laçadinha. Que eu não gosto do meu nylon correndo, ó. Que ele fica meio correndo. Eu não gosto. Então, eu dou uma puxadinha aqui. Ai. Pego a marronzinha. Ó. Coloquei uma marrom. E vou entrelaçar. Aqui, ó. Nessa. Perolada aqui, ó. Só pra preencher meu espacinho aqui da minha marronzinha. Meu crucifixo aqui, né? Assim. Agora eu vou andar com meu nylon até essa outra marrom do lado de cá, ó. Tá quase pronto o nosso crucifixo. Ele é super rapidinho, pequenininho. Bonitinho. Eu gostei de fazer com a quatro. Mas quem quiser fazer com a cinco. Também fica bonito, tá? Ó. Tô andando com meu nylon entre as pérolas. Até sair nessa outra marrom de cá. Pra fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, tô andando aqui. Ó. Tô andando tudo com a agulha, tá? Fazendo meus caminhos das índias. Quem gostar do vídeo aí, deixa meu joinha. Compartilhe, meninas, aí nos grupos do Face, do WhatsApp. Não tenham medo, vergonha de compartilhar. Que às vezes vocês não gostam. Pra vocês, pra outra pessoa pode ser legal. Pode ser interessante. Né? E vão lá se inscrever no meu outro canal. Que eu vou começar a pôr vídeo lá também. Não sei se eu vou dar conta de manter dois canais. Mas eu vou tentar. Tô me pedindo muito chaveirinho. Então, pra não ficar muito misturando chaveiro com chinelo. Apesar que nesse canal aqui eu já comecei a pôr os alfabetos, né? Mas eu vou pôr mais no outro. Ó. Tá saindo na marrom. Coloco três peroladas. Entrelaço na marrom ao contrário. Ó. Meu fio tá saindo desse lado. Eu entro do outro lado. Com as três peroladas. Saio numa perolada aqui da lateral pra fora. E posiciono minha agulha aqui, ó. Nessa perolada aqui. Puxo. Agora eu coloco quatro. Quatro pérolas peroladas. Ó. Quatro. Tá saindo desse lado o meu fio. Eu entrelaço ao contrário aqui, ó. Puxo. Também dou aquela minha laçadinha aqui só pra... Não ficar correndo o meu fio. Mas é quem tiver outra técnica aí... Fazem aí de boa, tá, gente? Aqui é só uma ideia. Como eu falo meus vídeos aqui... É só uma sugestão. É só uma ideia. Tá? Entrelacei. Agora eu pego uma marronzinha só pra preencher o miolinho. Tá? Quem quiser. Tá? É opcional preencher esse miolinho. Quem quiser. Eu já vi aí gente que tem gente que não gosta de preencher ele. Deixa aberto mesmo. Não tem problema ficar bonito também. Tá? Eu só gosto de preencher pra não ficar tão... Sem nada, né? Então, pronto, gente. Aqui já tá o crucifixo pronto. Tá vendo, ó? Um tá igual o outro, né? Agora vamos fechar. Eu fecho com as pérolas número quatro também. Então, vou pôr costa com costa aqui, ó. Vocês tem que prestar atenção, ó. Pra não pôr frente com frente. Né? Ó. Aqui é frente. Então, eu vou pôr costa com costa. Pra começar a fechar. Então, aqui agora costa com costa, né? Então, meu nalho tá saindo nessa pérola número quatro. Eu continuo fechando com a quatro mesmo, tá? Quem quiser fechar com a três, tá saindo nessa pérola número quatro de cá. Eu entro com a agulha, tá saindo nessa. Eu entro com a agulha nessa outra aqui. Então, tá saindo nessa. Eu entro com a agulha nessa outra aqui. E puxo. Esse passo a passo aqui, gente, já tem uns chaveirinhos meus aí que eu ando fechando dessa mesma forma. Tô ensinando aqui pra quem não sabe, né? Como que eu fecho. Ó. Saiu nessa. Coloquei a quatro. Entrei nessa quatro da banda de cá, do crucifixo. Coloco outra quatro. Subo novamente nessa seis aqui. Deixa eu ver que se eu fazer assim fica melhor pra vocês visualizarem, né? É que tem que fazer uns caminhos das índias aqui também, ó, meninas. Eu tenho que andar nessa que eu acabei de colocar aquela hora quatro. Ando nessa outra quatro aqui. Da banda de cá, já, ó. Na banda de cá. Coloco uma quatro na agulha. E entro na outra quatro na mesma direção. Agora, na banda de cá. Então, uma hora da banda de cá, outra hora da banda de cá. Tipo, um zigue-zague pra ir unindo, né? As duas bandinhas, ó. Ando nessa quatro aqui de baixo. Puxo. Ando nessa quatro aqui da... É que tem que fazer esses caminhos aqui, ó. Puxo. Ando nessa quatro. E nessa outra quatro de cá. Isso, meninas. Eu vou fazer a volta toda desse crucifixo, ó. A volta toda até chegar aqui onde eu comecei, né? Toda a lateral do crucifixo. E eu vou fazer isso. Coloco uma quatro. Entro na quatro da banda de cá. Ó, entro na quatro da banda de cá. Puxo. Ando nessa quatro aqui. Puxo. E ando nessa quatro. Nessa quatro. E isso eu vou tendo que ir administrando aqui, ó. Vou andar nessa outra quatro do lado de cá. Fechando a volta toda, sempre acompanhando essas pérolas que ficou nas laterais. Coloco uma quatro. Entro nessa quatro de cá, ó. Já tá entrando na de cá. E puxo. E isso eu vou fazer a volta toda. As meninas, eu vou dar uma adiantada aqui. Já eu mostro fechadinho pra gente começar o coração, senão não dá tempo. Ó. Vou fechando, ó. Já tá fechando, ó. Meu crucifixo, né? Então, vamos fechando ele pra nós ir pro coração. Ó, meninas. Já tá pronto o crucifixo, ó. Tanto faz de um lado ou de outro, né? Como é pra chaveirinho. Ele tá do direito. Então, vamos reservar ele, ó. Já fechei tudo direitinho. Do jeito que eu mostrei aí pra vocês. Agora, vamos pro coraçãozinho. Nesse caso aqui, eu tô fazendo ele marronzinho pra combinar com o crucifixo. Com as beiradas, as bordinhas marrom. Mas quem quiser fazer todo branquinho, também fica bonitinho, tá? Então, vamos lá. Vou colocar quatro pérolas marrom e duas brancas no fio. Vou dar uns dois, três nó e vou guardar o nó dentro de uma pérola. Então, como minhas beiradinhas vai ser tudo marronzinha, né? Então, agora eu vou colocar duas brancas e uma marrom. Eu quero que o meu marrom fique aqui de fora, né? Então, meu fio tá pra dentro, do lado da pérola branca. Então, eu coloco branca. Eu começo com a branca. E a marronzinha, eu deixo por último que vai ficar pra fora. Opa! É que como eu escondi o nó dentro dessa pérola aqui, tá mais difícil pra passar. Então, eu vou usar o alicate aqui. Ó, vou passar a minha agulha aqui. Deixa eu passar, porque não deu pra mim passar. Ó, coloquei duas brancas e uma marrom, né? Tô entrelaçando nessa branca. Puxei, ó. Porque o marronzinho vai ficar pra fora, que vai prevalecer aqui o coração marrom. Né? Agora, eu ando nessa branquinha aqui da lateral. Puxo. E vou andar nessa branca aqui. Que minha base é aqui, essa branca aqui. Eu faço total de quatro flunzinhas. Então, agora meu fio tá do lado da marrom, né? Que é o lado de cá. Então, eu começo com a marrom. Coloco uma marrom. E duas peroladas. Ó, duas peroladas. Ó. Lembrando, esses três pontinhos aqui, tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo. E ver o que eu tô fazendo aqui, ó. Ó. Coloquei uma marrom e duas brancas. Porque meu fio tá saindo do lado da marrom. Que é a lateral de fora, né? Então, prevalece a marrom. Agora, eu vou andar nessa marromzinha aqui, ó. Da lateralzinha. Puxo. E vou posicionar nessa branca aqui. Né? Agora, eu vou colocar meu fio tá do lado aqui da branca, né? Então, eu vou colocar uma perolada. E duas marrom. Agora, é duas marroms que a gente já... Aqui já é a junção do meio pra ir pro outro lado. É um coração bem pequenininho, gente. Porque a pérola número quatro fica muito guti-guti, né? É bem pequenininho, ó. Que gracinha. Puxo. Ficando assim. Tá vendo? Agora, eu vou andar a minha agulha nessa branca. Só na branca. Na marrom, eu já não mando. Porque agora, vamos fazer... Essa outra lateral aqui do coraçãozinho. Então, meu fio tá do lado de fora. Então, lá de fora, eu começo com a marrom. E coloco duas peroladas. Ó, uma. Uma marrom e duas peroladas. Entrelaço nessa perolada aqui. Onde tá saindo meu fio? Eu entrelaço e puxo. Apertando bem. Ó, como já tá ficando. Vou andar nessa marronzinha da lateral. E vou posicionar a minha agulha aqui. Nessa perolada aqui. Agora, meu fio tá saindo pro lado de dentro. Aqui, ó. Na perolada. Vou colocar uma... Duas brancas e uma marrom. E vou entrelaçar. Nessa mesma que tá saindo o fio. E puxo. Quem gostar do meu chaveirinho de crucifixo, meninas, deixa o meu joinha. Vamos compartilhar os vídeos do canal, meninas. Vamos ajudar meu canal a crescer. Meu canal tá parado. Se tem dia que eu nem ponho vídeo, porque tá muito parado. Vocês não tão me ajudando. Vou parar nessa perolada aqui. Então, peço muito aí quem gosta das videoaulas, meninas, aqui do canal. Toda semana eu tô pondo coisa nova aqui pra vocês. Agora, eu vou colocar duas marrom e uma perolada. Que aqui já é a viradinha, ó. Duas marrom e uma perolada. E vou entrelaçar nessa perolada. Onde tá saindo meu fio, é onde que eu entrelaço e puxo. Vamos fazer a corrente do bem, gente. Ajudar meu canal a crescer. Preciso muito da ajuda de vocês. O apoio de vocês. Os comportilhamentos. Joinha aí. Tá? O like que eu falo é o joinha aí no canal. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem o gostei, não gostei. Tem se inscreva. Ativem o sininho. Pra vocês receberem notificações toda vez que eu postar vídeo. Aqui. Coloquei duas marrom e uma branca. Entrelacei, né? Tá assim, ó. Nosso coração. Tá saindo nessa marrom. Então, agora meu nylon tá saindo nessa marrom aqui na pontinha. Vou colocar duas marrom e duas brancas. Assim, dessa forma. Pra fazer a viradinha, tá? Lembrando que aqui, ó. Eu tenho uma florzinha. Duas, três, quatro desse lado, ó. Uma, duas, três, quatro desse lado. E quatro desse também, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Contando com essa base aqui, né? Aí, agora eu vou entrelaçar. Ó. Coloquei duas marrom e duas brancas. Vou entrelaçar na marrom. Onde meu fio tá saindo, ó. Eu entrelaço aqui na marrom que eu vou fazer um varalzinho separado. Da florzinha aqui. Espera aí que aqui fez um nó. Espera aí que fez um nó. Aqui. Já arrumei fazendo um varalzinho assim, ó. Separado, né? Entrelacei na marrom. Ó. Aí, eu vou aproximar esse varalzinho aqui do meu coração, ó. Tá vendo? Ele já se encaixa aqui, ó. Já fica a forma arredondada que eu quero que fique meu coração. Aí, eu vou andar a minha agulha dentro da marronzinha desse varalzinho. Dentro das duas brancas desse varalzinho. E uma aqui que já tava no coração. Então, eu ando essas três pérolas brancas, ó. Assim. Puxo. Sempre apertando bem, ó. Ele vai pegando forma, tá vendo? Agora, eu vou colocar duas peroladas. É igual o chaveirinho de coração aí que eu tô fazendo, menina. Só que é no tamanho menor. E nas pérolas menores. Vou colocar duas brancas. Perolada, quer dizer, entrelaço. Tá saindo nesse fio de baixo, ó. Essa pérola de baixo, eu entro na de cima com a agulha. Sempre é numa pérola do lado que a gente vai tá entrando. E puxo. Ando nessa. E saio nessa aqui pra fora, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Aperto bem. Agora, ando novamente. Duas. Peroladas. Tá saindo nessa aqui. Eu entrelaço nessa aqui de baixo, ó. Sempre é uma do lado, ó. Que a gente sempre entra. Sai nenhuma e entra na outra. Puxo. Aperto bem. Ando. Nessa perolada aqui pra fora. E puxo. Ando nessa perolada, nessa perolada e nessa outra perolada, ó. Nessas três peroladas, assim. Puxo. E puxo. E ando nessa aqui do lado de cá, que é a junção, ó. Do coração. Ando nessa. E vou colocar uma perolada. E vou entrelaçar nessa de cima aqui, ó. Só uma. Só pra fazer a junção, tá? Tá saindo ali. Eu entro aqui com a agulha. E puxo. Aqui eu puxo. Pronto, ó. Tá vendo? Quando já fechou o coração, já tava ficando perfeito. Aí eu ando novamente, meu caminho das índias aqui, ó. Com as agulhas, ó. Nessa, vou andar nessa aqui. E vou sair nessa aqui pra fora. Nessa solitária que eu acabei de pôr. Eu saio nela pra fora. E sempre apertando bem. Agora eu coloco duas peroladas. Ó. Uma. Duas. Tá saindo nessa solitária. Eu entro nessa do lado, ó. Agora é a bandinha de cá. Do coraçãozinho. Ela é bem pequenininha, gente. É guti-guti. Puxo. Saio nessa aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa perolada, nessa perolada e nessa. Ando nessas três aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas peroladas. Andei nas três, né? Coloco duas peroladas. Tá saindo nessa perolada aqui, eu entro nessa do lado, ó. Sempre é uma do lado. E puxo. Não é difícil fazer, tá, meninas? É porque aqui eu tô fazendo bem devagar, que é por causa do vídeo, pra vocês entenderem. Tá? Ó. Ando nessa perolada aqui pra fora. Puxo. E ando nessa da pontinha aqui, ó. Acabei de pôr duas, né? Ando nessa daqui, ó. Pra fora também. E puxo. E vou colocar uma perolada. E duas marrom. Ó. Uma perolada. E duas marrom. Assim. E vou entrelaçar nessa, onde tá saindo o fio, eu entrelaço nessa mesma. Não é nenhuma do lado, ó. Tá vendo que esse lado é igual a esse, ó. Tá bem idêntico um lado com o outro. Agora eu vou andar. Nessa daqui pra fora. Nessa perolada aqui pra fora. Puxo. E vou colocar. Duas peroladas. Ó. Duas marrom e uma perolada. Ó. Duas marrom. E uma. É. Perolada. Ó. Duas marrom e uma perolada. E vou entrelaçar onde tá saindo o meu fio. Tá? Nessa tá saindo o meu fio. Eu entrelaço. E puxo. Aperto bem. Vou andar com o meu nylon. Agora. Então, coloquei duas marrom e uma perolada. Entrelacei aqui. Eu vou virar meu coraçãozinho assim. E vou andar com o meu nylon. E vou andar com o meu nylon nessa perolada aqui, ó. Deixa eu ver se faz. Eu vou puxar aqui pra vocês conseguem ver direitinho. Em qual que eu passei. Puxo. Puxo. Parei nessa daqui, ó. Nessa daqui. Agora eu vou andar com o meu nylon. Não. Agora aqui nesse ponto. Mesmo. Eu vou colocar uma perolada e uma marrom. Ó. Uma perolada. Uma marrom. Meu fio tá saindo aqui, ó. Nessa aqui de baixo. Assim. Eu entro nessa daqui de cima, ó. Perto da marrom. Ó. Entro nessa aqui. Assim, ó. E puxo. Puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Já formou. As duas pontinhas aqui do coração já tá arredondando ele. Agora eu ando nessa perolada. E saio nessa daqui pra fora, ó. Que eu acabei de colocar. E puxo. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês dão uma pausa. Mas quem sabe fazer coração de pérola é o coração normal. Só eu diminuir o tamanho só das pérolas, tá? Agora eu vou colocar uma perolada. E vou entrelaçar nessa perolada aqui de baixo. Ó. Só pra fazer a junção. E puxo. Aperto bem, ó. Sempre apertando bem. Ando nessa perolada aqui da lateral. Que eu tenho que fazer meus caminhos das índias, né? Pra vir pra cá, pro outro lado. Ando nessa perolada aqui, ó. Pra fora. Puxo. E agora eu ando nessa perolada e nessa outra aqui, assim, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar uma perolada e uma marrom. Primeira perolada. Depois a marrom. Assim, ó. Tá saindo aqui meu fio, ó. Entrelaço nessa perolada do lado, ó. Tá saindo numa e na outra. E puxo. Tô usando a agulha só porque minha mão tá suada, tá? Puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Agora eu ando nessa perolada e nessa outra aqui pra fora. Puxo. E vou colocar duas marrom pra finalizar, ó. Meu coraçãozinho. Pego duas marrom. Coloco. Tá saindo nesse aqui, ó. Meu fio. Entro nessa de cá. Assim. E puxo. O que eu puxo, ó. Já fechou o coraçãozinho, ó. Já tá pronto, ó. Um igual o outro. Agora eu vou aproveitar o mesmo fio. Vou sair numa pérolas aqui, ó. Pra fora. Vou aproveitar o mesmo fio e vou fechar. O fechamento do coraçãozinho é igual os outros chaveiros que eu fecho aí. E igual eu fechei o crucifixo, tá? Então, aqui é um mini tercinho de pérolas. Sugestão pra lembrancinha de batizada, chaveiro, né? Aí a questão aí é vocês verem lembrança do que que seria, né? Aqui. Tá saindo nessa marrom. Quem quiser fechar com a marrom, também fica bonito. Mas eu resolvi fechar com... É, eu vou fechar com a marrom. Vou fechar com a marrom. Eu ia fechar com a perolada, mas eu vou fechar com a marrom. Tá saindo aqui, ó, nessa marrom de cá. Coloco uma quatro. E na mesma direção, ó, eu entro na marrom da outra bandinha do coraçãozinho. Vou fechar com a marrom mesmo. Fica mais bonito. Agora eu coloco outra marrom número quatro. E saio na marrom do lado de cá. Tá descendo desse lado, tô subindo desse. Puxo. Sempre apertando bem, ó. Puxo. Agora ando nessa marrom pra cá. Puxo. E ando nessa outra marronzinha aqui. E puxo também. Agora eu pego outra marronzinha e assim eu vou fechar a volta inteira. Meninas, ó. Outra marrom tá saindo nessa. Coloco outra marrom e desço nessa. Do outro lado. Puxo. Ajeito ela lá pra ficar no lugar dela. Ando com ela aqui, ó. Nessa pontinha. Puxo. Ando nessa marrom. Dessa lateral. Ó, meninas. Agora eu vou começar a ir fechando, ó. Toda a volta. Já fechei um pedaço. Ó. Vou continuar fechando da mesma forma. O coração todinho, tá? Então, anda entre as pérolas aqui, ó. E. Coloca uma marrom. Número 4. E sobe do outro lado. Isso eu vou fazer a volta inteirinha. Já venho mostrar pra vocês o coração fechadinho, tá? Senão o vídeo vai ficar muito... Ó, meninas. Agora estamos com o coraçãozinho pronto e o crucifixo, né? Agora meu nylon. Coloquei outro fio de nylon, né? Fazer a junção. Aqui... O meu nylon tá saindo nessa pérola aqui, ó. Bem em cima do crucifixo aqui. Da onde eu usei pra tá fechando ele. Então, tá saindo nessa aqui. Da ponta. Vou colocar uma marrom. Número 4. Uma craquelada. Tamanho de uma pérola número 10. Quem não tiver... Ou quem não tiver... Ô, tamanho da pérola número 8. Pode ser a 10 também, tá? Uma craquelada maior. Vocês improvisam aí. Aqui é só uma ideia, uma sugestão. Então, passei, ó. Aproximei aqui, ó. Todas três. Vou passar aqui, ó. Nessa marronzinha aqui, ó. Que tá na pontinha do coraçãozinho. Puxo. E vou voltar com a minha agulha de volta. Agora, dentro da marronzinha. Dentro da craquelada. E dentro da número 4 marrom, assim. Puxo. Puxei. Agora, vou voltar ao contrário, né? Meu fio tá saindo desse lado, ó. Nessa pérola. Eu entro ao contrário aqui. Puxo. E arrumando aqui, ó. Pra ficar tudo bem alinhadinho. Tudo bem retinho, ó. Só dando umas puxadinhas. Umas alinhadinhas, né? Aqui, já que eu já alinhei. Ó. Tá bem alinhadinho. Eu vou voltar novamente, ó. Por dentro dessa 4, dessa craquelada. E dessa marrom. Puxo. Só pra reforçar um pouco. Tá? Por isso que eu tô puxando novamente. Vou passar aqui de qualquer um dos lados aqui. Dessa 4 marronzinha aqui do coração. Puxo. Aperto bem. Aí, aqui fiz um nó. Deixa eu desmanchar esse nó. Ó. Puxo. Aperto bem. E vou andar com a minha agulha até aqui em cima, ó. Até aqui em cima. Por dentro do coração mesmo. Então, tá saindo aqui por cima, ó. Do coração a minha agulha. Puxo. E vou andar nessa marronzinha aqui do meio, ó. Nessa marronzinha. Não, nessa. Desculpa. Nessa marronzinha aqui do meio, não. Eu vou vir pra essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Eu esqueci. Desculpa. Então, vou andar com o meu nylon aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó. Nessa ponta. Puxo. E nessa pérolazinha aqui marrom. Ó. Aqui da lateral do coração. Que eu vou fazer o meu tercinho agora. Então, vou colocar uma marrom. Uma craquelada. Uma marrom. Fazer quatro vezes isso. Marrom, uma craquelada. Uma marrom, uma craquelada. Ó. Então, fiz assim. Coloquei uma quatro, uma craquelada. Uma quatro, uma craquelada. Quatro vezes, né? Essa repetição aqui. Lembrando, pode ser pérolas número oito, tá? Aqui eu vou colocar novamente uma craquelada. Então, são cinco vezes. Cinco vezes. E vou colocar oito pérolas marrom. Número quatro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, ó. Oito pérolas número quatro marrom. Lembrando, pode ser branco. Quem quiser pôr branco de vez a marrom aqui. Também pode ser, ó. Ficando assim, né? Agora, eu vou voltar a minha agulha dentro de uma marrom dessa aqui, ó. Dessas oito aqui que eu coloquei. Vou voltar dentro de uma. E dentro de uma craquelada também, ó. E dentro de uma craquelada. Puxo. Pra fazer esse meu arquinho aqui, ó. Essa minha argolinha aqui. Pra pôr aquele acesso de chaveiro. Ou um outro adereço aqui bonitinho. Pra combinar com o trabalho, né? Agora, eu vou colocar novamente, ó. Uma, quatro. Uma craquelada. Uma, quatro. Uma craquelada. Ou a pérola número oito. Fazer a mesma quantidade. Uma, duas, três, quatro. Igual eu coloquei aqui. Vou colocar do lado. Ó. Coloquei mais quatro do outro lado. Mais quatro aqui desse lado. Agora, eu vou entrar na mesma direção que eu saí aqui, ó. Eu vou entrar nessa. Nessa quatro do lado de cá, ó. Tá? Vou entrar nela. Puxo. Aqui eu tô usando o alicate. Minha mão tá um pouco suada. Meninas, ó. Como já tá quase pronto, né? Puxo. Agora, eu volto de novo nessa quatro. E vou andar entre essas pérolas tudinho, ó. Só pra dar uma reforçada. Apertar bem. Né? Que eu entrei de um lado, saí com o nela um do outro, ó. Que faz essa... Essa argolinha aqui, né? Mas sempre apertando bem, ó. Sempre apertando bem. Puxando bem. Ó. Andando nessa, nessa, nessa e nessa. Eu vou andar em todas. É bom que reforça, tá? Esse nalho que eu tô usando é o quarenta. Ó. Tô passando tudo de volta. Só não vou passar aqui de volta. Vou passar daqui, ó. Já venho pro lado de cá, tá? Ó. Puxando. Que eu vou arrematar nessa outra ponta. Por isso que eu tô andando tudo aqui, gente. Ó. Puxo. E é bom que pega mais firmeza o meu trabalho. Ó. Em todas. Até nessa quatro aqui, tá? Ó. Viro. Meu fio tava saindo do lado de cá. Agora, eu entro ao contrário. Nessa quatro aqui. Puxo. E aqui eu vou dar uns dois, três nó. E vou esconder meu nó dentro. De alguma pérola aqui, ó. Dei um nó aqui. Puxo. Vou andar por entre as pérola aqui. Só pra esconder meu nó. E dar um outro nó pra não desmanchar. Vou dar mais uma laçadinha aqui. Eu vou caminhando com o nylon, gente. Como ele tá grande. Ó. Entre as pérola. E vou arrumando um... Um jeito de esconder aqui meus nós aqui. Pra não desmanchar. Fazendo isso, eu corto o excesso aqui do meu nylon, ó. E já tá pronto. Aí, assim, vocês vão fazendo assim, ó. Arrumando, né? Ó como ficou lindinho o marronzinho também. Então, tem o marrom. Tem o azulzinho. O rosa. Quem quiser fazer o preto. Faz... Faz amarelinho. Faz marronzinho. Que tem que ir arrumando assim que ele fica tudo direitinho. Olha que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha aí. Compartilhe. Comentem meus vídeos, tá? E deixe o like, tá? E acompanhe aqui o canal. E eu vou pôr esse mesmo vídeo no outro meu canal paralelo. Pra ver se eu ganho seguidores lá. Com outro tipo de artesanato. Como chaveiros, né? Laços. Que tão me pedindo muito. Então, vamos lá, meninas. Um beijão. Obrigada quem ficou comigo até agora aqui. Até o próximo vídeo.